Por isso, esse painel aqui tem o objetivo de justamente dar voz às empresas da cadeia de valor de óleo e gás, que trabalham no setor, mas que têm um comprometimento com o meio ambiente muito forte. Essas empresas têm esse trabalho de proteção ambiental e, nesse trabalho, estão sempre promovendo o desenvolvimento tecnológico, trazendo novos projetos, novas iniciativas. Será muito importante, então, o evento trazer para vocês aqui esse conhecimento dessas empresas. Que projetos são esses? Que iniciativas são essas que essas empresas estão desenvolvendo no Brasil aqui, gerando conhecimento, gerando formação de novos profissionais e, principalmente, gerando a proteção ao meio ambiente, que é tão importante para a indústria de petróleo e gás. Então, muito obrigado a todos, obrigado aos nossos palestrantes que estão aqui. E, sem mais delongas, vou passar a palavra primeiro para o Adriano. Adriano, por favor, fique à vontade para fazer a sua apresentação sobre o projeto que vocês desenvolvem na sala de meio ambiente. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer ao IBP e parabenizar pelo evento. Carlos, parabéns pela toda a organização. Sem dúvida, um sucesso. Bom dia, Flávio, Laila. Um prazer aqui estar dividindo o painel com vocês. Meu nome é Adriano Lima, eu sou gerente geral de sustentabilidade e QSMS na VAST Infraestrutura. Eu sou oceanógrafo de formação, então, para mim, tratar do tema proteção dos oceanos, eu acho que é um privilégio aqui. Então, primeiramente, eu acho que apresentar um pouco da VAST. A VAST é uma empresa do Grupo Prumo, o Grupo Prumo Logística. É uma empresa dedicada a ofertar infraestrutura e soluções logísticas para movimentações de líquidos de forma segura, sustentável, para o mercado de energia. Nós administramos o terminal de petróleo, que fica localizado no Porto do Sul. É um terminal de petróleo muito recente, infraestrutura e instalações muito modernas, totalmente dedicado para as operações de transbordo de petróleo. Nós contamos com três berços, estruturas para tracação e realização dessas atividades de double banking, é o termo técnico utilizado. O único terminal brasileiro com capacidade para atender navios VLCCs, que são os Very Large Crude Carriers, que são os grandes navios, que têm capacidade de movimentar até 2 milhões de barris de petróleo, que são essenciais para a exportação de óleo brasileiro. Então, esse terminal, como eu falei, é dedicado especificamente para essas operações. Nós contamos com diversos equipamentos propícios para isso, principalmente para que a gente garanta a prevenção e essas operações extremamente seguras. E, também, nessa infraestrutura, nós temos ali todo o equipamento de segurança, mas também toda a parte de atendimento a vazamentos de óleo no mar, com uma base dedicada no local para esse tipo de atividade. Para a gente falar um pouco do que representa essas operações e como ela está ligada à preservação dos oceanos, é importante que, desde o início das nossas operações, em 2016, o crescimento da exportação de petróleo brasileiro vem crescendo exponencialmente. É uma atividade extremamente importante para o país, obviamente importante para os nossos clientes. A Vast vem crescendo mais de 30% ao ano em termos operacionais. Atualmente, nós temos nove clientes, é um fator de muito orgulho. Temos grandes operadores como Shell, Equinor, Total, Galp, Petrobras, PetroChina, Sinopec. Podemos dizer que todas as empresas, praticamente, que estão explorando e exportando óleo no Brasil hoje, movimentam o óleo nosso terminal. E a qualidade das operações, essa segurança, essa confiabilidade, a disponibilidade e a previsibilidade para um serviço extremamente crítico, vem fazendo com que a Vast tenha conseguido esses contratos. E, hoje, mais de 30% do petróleo brasileiro é transbordado no nosso terminal. Então, com esse panorama, dá para a gente entender o quão crítico é esse serviço que nós prestamos lá. E ele tem que ser impecável, no sentido de garantia e, obviamente, com relação à preservação dos oceanos. Afinal, nós estamos movimentando o petróleo. O Brasil tem uma tendência para continuar com essas atividades cada vez mais. Existem curvas demonstrando um crescimento de mais de três, quatro vezes o volume de óleo exportado do Brasil hoje. E, sem sombra de dúvida, nossas atividades vão ser cada vez mais demandadas. Para a gente falar um pouquinho do que a Vast vem fazendo em termos de preservação, eu acho que é importante só passar um panorama um pouco da nossa jornada de sustentabilidade. Em 2016, quando a gente começou a operar, o foco inicial, obviamente, era, primeiro, seguir a nossa filosofia, que são the best in class, melhores, boas práticas em termos operacionais que o mercado tem disponível. E isso, então, desde 2016, a gente buscou essa garantia logo no primeiro momento. Com o crescimento já operacional nos primeiros anos, a gente buscou o aprimoramento dos nossos processos, a gente tem que garantir processos muito robustos. E, obviamente, aquelas questões mais básicas de certificações, 14, 45, 9 mil, vieram junto. Então, nós fomos certificados desde 2018. E, sem sombra de dúvidas, a cadeia de valor. Nós tínhamos que garantir que nós tínhamos em nossas operações os melhores do mercado. E daí também, eu acho que dá para fazer um jabazinho aqui. Eu estou dividindo com dois parceiros que a Ocean Park, desde o início das nossas operações, atua no atendimento, no suporte e mobilização para atendimento a situações de emergência. A Sub-C7 já também foi nosso parceiro para a parte de apoio portuário, com embarcações para suporte das nossas operações. Então, garantir que todo esse ciclo estivesse muito bem afinado ali era a nossa preocupação ali em 2018, e sempre garantindo essa melhoria contínua. Mas, ao longo desse processo, acho que a gente passa, você muito bem falou, Carlos, aquela... A gente tem que sair um pouco daquela visão só de conformidade legal, aquelas exigências. Então, é óbvio que, num primeiro momento, esse é um foco, você tem que garantir esse cumprimento. E, no nosso caso, um terminal portuário tem muitas demandas de condicionantes e requisitos, não só de licenças, mas também da legislação vigente. É muito regulada a atividade, e com grandes padrões de exigência. Mas, após nós conquistarmos e temos a confiabilidade, a confiança de que tudo isso estava plenamente atingido, em 2020, a VASTE passou por uma grande reestruturação. E eu posso citar que, em termos de sustentabilidade, dois fatores foram muito importantes para que a gente pudesse, então, dar esse passo. Primeiro, governança. Um conselho muito atuante e, óbvio, focado nas estratégias da empresa. Mas a criação do Comitê de Pessoas e ESG, também com conselheiros independentes, trazendo visões diferentes. E, também, em 2020, nós lançamos e iniciamos nossa estratégia de sustentabilidade. Então, isso foi realizado um grande assessment. E, após todo esse levantamento desse contexto, as possibilidades, os benchmarks, nós estruturamos uma política de sustentabilidade, foi aprovada pelo Conselho, e, a partir daí, nós tínhamos um direcionamento muito claro de sair daquela visão só de conformidade, que é SMS, mas olhar o que mais nós poderíamos fazer e como que nós poderíamos contribuir. Então, surge uma questão, uma visão muito da nossa ambição. Qual era a nossa ambição em sustentabilidade? E isso não de uma maneira apartada. Ao contrário, isso foi totalmente introduzido na estratégia da empresa. Hoje existe uma linha clara de que sustentabilidade sustentabilidade faz parte da nossa estratégia e temos objetivos muito sólidos para atingir essa nossa ambição. Então, a partir de 2020, que nós tínhamos, então, esse direcionamento, a governança estabelecida, nós começamos a explorar quais tipos de iniciativas que poderiam ser desenvolvidas, indo além do nosso terminal, com foco em contribuir para a preservação dos oceanos. E daí eu vou listar algumas iniciativas que vêm sendo feitas e que dá para a gente comentar aqui. Mas o Programa de Conservação de Tartarugas, o Norte Fluminense, é reconhecido como um hotspot, um lugar muito importante para a reprodução de tartarugas, especialmente a tartaruga cabeçuda. Ela se reproduz ali naquela região, a careta-careta. E a gente tem um programa com mais de 10 anos desenvolvido em parceria com a Porto do Sul, com a GNA, com a Ferroporte e, obviamente, a Vast. Nós monitoramos mais de 62 quilômetros de costa ali na região e já temos um atingimento de mais de um milhão de filhotes soltos. É uma etapa que são realizadas, que você retira filhotes que estão ameaçados em áreas muito conurbadas, com circulação de veículos, cachorro, ou área de alta predação de ovos. E você consegue, então, reabilitar esses filhotes para que eles tenham sucesso reprodutivo. Então, essa é uma iniciativa muito importante, já premiada internacionalmente, e hoje desenvolvida junto com o Projeto Tamar. Então, ela sai de uma visão... Também o programa foi se desenvolvendo e se aprimorando, inclusive institucionalmente, com o apoio do Projeto Tamar, que é uma instituição renomada no que diz respeito à conservação de tartarugas marinhas internacionalmente. Também temos o Projeto Aves do Açú. Acho que aí estamos falando de aves marinhas migratórias. Tivemos a sorte de sermos escolhidos por uma espécie de 30 réis. Na realidade, são pelo menos duas espécies, que é um tipo de ave, a gaivotinha. E ela escolheu nossas instalações para se reproduzir. E, logo, num primeiro momento, nós tínhamos um desafio. Como que a gente compatibiliza nossas operações com o período reprodutivo? Nós estamos falando de centenas, às vezes milhares de animais. E como que a gente consegue viabilizar isso, compatibilizar nossas operações com a ecologia e garantir o sucesso reprodutivo dessas aves, que, inclusive, ameaçadas em extinção? Então, nós buscamos muitas referências internacionais, buscamos na academia, como mencionou, é sempre fundamental buscar conhecimento técnico-científico, para que, justamente, nós pudéssemos desenvolver maneiras de conseguir manejar esses ninhos, esses animais, para conseguir, então, dar continuidade nas nossas operações e ir além. Esse projeto também se expande para a RPPN Caruara, que é uma reserva particular da Porto do Açú, que é um projeto totalmente voluntário, é a maior reserva particular e uma das maiores áreas preservadas de restinga, que é um ecossistema costeiro extremamente ameaçado. Essa reserva, então, obviamente tem diversas espécies de aves costeiras que ali utilizam para alimentação, reprodução, e o projeto também incide no sentido de contribuir e trazer estudos que venham também a identificar como está a saúde daquela região. As aves são sempre espécies indicadoras de qualidade ambiental. Então, nós vemos nesse projeto muito valor nesse sentido, muito valor porque ele traz uma situação de risco que nós tínhamos, a convivência com esses animais, e nós transformamos uma grande oportunidade, que é justamente trazer esse valor da conservação associado a essa dificuldade que nós tínhamos num primeiro momento. Eu acho que vale citar também que nós temos uma outra iniciativa. Nossas operações envolvem a necessidade de várias embarcações. Então, são por isso mesmo, citando aqui a OceanPact e a Subsea, mas também a Wilson Sons, que presta serviço para a Vast com rebocadores, todas as embarcações de apoio. E nós temos um programa que nós chamamos de projeto de olho no mar, que busca capacitação de todos os trabalhadores aquaviários para que eles possam, então, contribuir com os avistamentos desses animais. Animais que eu quero dizer, baleias, golfinhos, tartarugas, para que nós possamos não só ter uma visibilidade das espécies que ocorrem ali, ao redor do nosso terminal, como que eles estão interagindo com as nossas operações, mas, acima de tudo, também que nós consigamos definir com clareza padrões operacionais que também não venham a afetar esses animais. Eu acho que todos esses fatores têm uma componente muito importante que é ligada à educação ambiental. Acho que a gente não consegue promover a preservação dos oceanos sem a conservação ambiental. No caso de um porto, nós temos uma ligação muito próxima com a comunidade. Então, junto com outras empresas localizadas no Porto do Sul, a gente assumiu esse compromisso, esse papel de disseminar a conscientização ambiental. utilizamos esses projetos que eu mencionei aqui como verdadeiras âncoras, para que a gente possa não só trabalhar a questão conceitual, mas também resultados. Nós temos que ter resultado. O que pode ser feito e o que isso traz de fato? E, utilizando agora a plataforma da Reserva Caruara, que hoje tem uma sede estruturada lá no Porto do Sul, um pouco mais de um ano de inauguração, mas eles já conseguiram resultados extraordinários em termos de visitação. Nós estamos falando de mais de 10 mil visitantes em um período muito curto. Mas que todos, quando passam por ali, o nosso programa de Tataruga fica instalado lá, então você tem a oportunidade de visitar, de conhecer, de entender como todas as atividades são realizadas. Então, a soma de todos esses esforços fazem com que, cada vez mais, nós consigamos ter resultados e entender melhor de que maneira que a gente consegue contribuir. Outro exemplo que eu cito é que as atividades portuárias demandam, muitas vezes, de dragagens, por exemplo. Dragagem dos canais, da infraestrutura, com a viária. E como eu compatibilizo isso com tartaruga reproduzindo? É um desafio. Nós sabemos que muitas dragagens foram realizadas no Brasil de forma ainda, no passado, sem grandes cuidados. Isso cada vez mais começou a ter uma tensão dos órgãos ambientais nos devidos licenciamentos. mas nós fomos um pouco além, no sentido de, novamente, buscar na academia, buscar grandes empresas internacionais, entender o que poderia ser feito. Primeiro, para entender o comportamento do animal. Então, os estudos de telemetria, nós tínhamos mais de 20 animais que foram instalados receptores de satelitais, que permitiam a gente entender quando elas chegam ali, quando elas saem dali. Quando elas chegam, o período de corte, onde que ocorrem? Qual profundidade? Qual distância da costa? Quantos animais que nós estamos falando? Então, tudo isso, associado às técnicas de engenharia de dragagem, nos permitiu desenvolver um protocolo, um procedimento muito sofisticado, no sentido de evitar capturas. Esse também é uma outra iniciativa que também é reconhecida internacionalmente e que cada vez mais a gente busca, ano a ano, aprimorar. Então, eu citei aqui, dei uma passada em algum desses projetos, mas eu acho que é muito importante a gente ter essa visão de que esse ciclo de vida também, a maturação das empresas. Eu acho que, no caso da Avast, nós vemos muito notório isso, de que você tem que, num primeiro momento, garantir conformidade legal, atender as operações e tal, mas, à medida que você vai incorporando isso em sua estratégia, as oportunidades de iniciativas para a preservação dos oceanos e interação com a comunidade também, elas passam a representar um importante ativo para a empresa e você não precisa que ninguém te obrigue a realizar aquela atividade, mas, sim, você a realiza porque ela faz sentido para o seu negócio e ela traz valor para o seu negócio. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa e esse tipo de ação são aquelas que chegam para ficar. É diferente de um peduricalho que está ali só decorando, mas, quando ela faz parte da estrutura, isso torna tudo muito diferente. Excelente, Adriano. Muito obrigado. Começamos bem o nosso painel aqui. O Adriano falando de uma curva de aprendizado que a empresa começou a construir desde o seu nascimento e tem hoje consolidado toda a governança. Então, a gente começou a falar do... Comecei falando aqui que a gente tinha falado o E ambiental, o foco principal, mas você trouxe o S social e a cumprimentou com um G de governança. Então, realmente, é uma visão SD aqui nesse painel. Antes de continuar aqui a nossa sessão, eu queria fazer uma correção aqui. Desculpe a todos, eu esqueci de mencionar. O moderador desse painel era o Itajiba, do Ibama, mas, hoje de manhã, ele teve uma questão de saúde na família e não pôde estar aqui presente conosco, aqui participando desse painel. Eu convidei o Júlio Dias, que fez palestra agora num painel sobre o plano macro, mas o Júlio tem um outro compromisso depois que terminou o painel dele. Então, eu assumi aqui essa moderação aqui, não representando o Ibama, mas em respeito ao Ibama, que tem feito um trabalho excelente no setor, contribuindo, dialogando cada vez mais com as empresas, com o setor, e, muitas das vezes, também interagindo com as empresas da cadeia de valor. Então, a gente vai seguir aqui com essa moderação desse painel aqui, fazendo essa correção aqui que eu esqueci de fazer no início. Mas, então, agora, dando aqui a sequência a nossa fala aqui, eu vou passar a palavra para a Laila, da Subcia, para ela também apresentar o projeto que a Subcia tem desenvolvido e que também traz essa segurança para as operadoras que podem contar com o projeto de uma empresa que presta um serviço e que também vai contribuir para a proteção ambiental. Laila, a palavra é sua. Obrigada, Vital. Bom dia, bom dia, Adriano. É um prazer estar com vocês aqui. Oi, Flávio. Agradecer também ao IBP, o evento maravilhoso, o primeiro Yes Genius de Fórum. É uma oportunidade de a gente estar aqui apresentando uma série de discussões e tratando de um tema tão importante que é a sustentabilidade para a nossa indústria. Eu vim aqui hoje, então, apresentar uma iniciativa da Subcia 7, muito conectada também com a nossa estratégia de sustentabilidade. Então, eu vou começar um pouquinho por ela, para a gente ter esse link. Nós assinamos o Pacto Global, nos tornamos signatários, em 2019, e, a partir daí, a gente desenvolveu a nossa estratégia, tratando da materialidade das ODSs com relação ao nosso negócio. Fizemos essa avaliação e entendemos, agrupamos as ODSs mais significativas, tanto para os stakeholders, quanto para o nosso risco de negócio, em algumas prioridades. São seis essas prioridades. Dentro do ESG, a gente tem impactos ecológicos, que é o que eu vou falar um pouquinho mais aqui hoje, que a iniciativa está dentro dessa prioridade. A gente também tem transição energética, a coeficiência das nossas operações, aspectos de governança ligados à ética empresarial e direitos humanos também, no aspecto social. que a gente tem aqui hoje conosco, o representante dessa iniciativa, nosso BICICET, dessa prioridade, e também saúde e segurança também das nossas atividades e operações. São seis prioridades, então. E, dentro de impactos ecológicos, a gente tem frentes com relação à minimização de geração de resíduos e economia circular, uma frente específica de redução de plástico nas nossas operações, que a gente assinou o Chamber of Chipping também, em 2020, e, a partir daí, a gente vem reduzindo o plástico reciclável, plástico de uso único, nas nossas operações. E uma frente específica em que a gente entendeu que vale a pena criar uma aliança entre a SUBSICET e alguns centros de pesquisa para fomentar a aquisição de dados de ecossistemas oceânicos, tendo em vista que é o ambiente em que a gente atua com mais operações nele e, com isso, tem um maior potencial de impacto. Então, a SUBSICET, em nível corporativo, procurou a NLC, a National Oceanography Center, que é um dos quatro maiores centros de pesquisa ocinográfica no mundo, e buscando uma parceria em que a gente oferecesse os nossos assets e ativos de operação e ecossistemas marinhos para que eles pudessem embarcar a tecnologia deles e, assim, a gente alavancar a aquisição de dados, com o objetivo final de tornar esses dados 100% gratuitos, disponibilizados para toda a comunidade científica e demais stakeholders, para, enfim, fomentar políticas públicas. São vários os ganhos também. Acho que lá na frente a gente pode gerar crédito de carbono azul a partir dessas iniciativas. Enfim, são muitos ganhos com essa aliança. Eu queria puxar aqui um vídeo dela, que eu trouxe meio em cima da hora, mas o time aqui de primeira caprichou e conseguiu colocar para a gente, para mostrar a aliança para vocês um pouquinho mais. E aí Amém. 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 Bom, então assim, só para a gente visualizar um pouco dessa aliança, esse vídeo é tão legal, eu queria trazê-lo aqui para vocês. Detalhando um pouquinho mais, vocês viram ali, a gente tem o Bora Box, ele é um grupo de sensores desenvolvido pela Enolci. A Enolci tem um ROV que desce a profundidade de 6 mil metros e vem fazendo pesquisas ao longo dos anos com esse ativo em campanhas específicas nos oceanos. Com os nossos ativos, ela tem oportunidade de não ir tão fundo nos oceanos, os nossos ROVs têm a capacidade de operar em profundidade máxima de 3 mil metros, mas, como vocês viram no vídeo, a gente cobre 70% dos oceanos no planeta com as nossas atividades. Então, é uma oportunidade de a gente capturar 300 vezes mais o número de dados hoje capturados pela Enolci e disponibilizar para toda a comunidade científica. Esses dados são as variáveis essenciais climáticas nos oceanos, então são variáveis utilizadas para estudar o impacto das mudanças climáticas nos oceanos. E a gente entende que, dessa forma, a gente agrega muito valor para a pesquisa e para entender melhor de que forma a gente pode preservá-los. Também existem outros projetos, que são os projetos paralelos, que a gente chama de Parallel Projects, e eles podem ser customizados por estratégia, então, de cada empresa e de cada estratégia de sustentabilidade. Como a gente chama parceiros para a mesa, a gente oferece essa oportunidade, traz um parceiro para a mesa, seja um operador ou qualquer outra empresa interessada em participar com a gente de algum projeto dentro dessa aliança. E a gente pode customizar e estudar a degradação de microplásticos nos oceanos, o impacto de vibração, iluminação, o impacto de ruído. Enfim, são vários projetos que a gente pode desenvolver. Hoje, a gente tem um protótipo lançado com sucesso na Noruega. Temos um com a Aker também, recém-lançado, no final do ano passado. E, no Brasil, a gente tem um Bora Box que um cliente nosso também lançou conosco um dos nossos projetos em IPCI, num campo aqui de petróleo. E esse Bora Box vem coletando dados, estão sendo disponibilizados para não ser tratados. Então, a gente está começando a criar esse banco de dados que vai ficar disponível. Também, a gente tem uma base de operação iubu. Essa base é uma spool base. E, ali na região, a gente quis entender quais eram as dores da região e de que forma a Aliança Bora poderia tocar de forma significativa e apoiar uma frente que fosse social, econômica e também ambiental. Em conversa com as universidades da região, a gente conheceu um trabalho do IFES, em que eles conseguiram reproduzir pela primeira vez em laboratório o pês peruá, que hoje é uma espécie vulnerável, importantíssima para a pesca artesanal da região. O IFES, enquanto centro de pesquisas, é extremamente competente. desenvolveu essa fase, mas teve dificuldade em conseguir lançar essa espécie no ecossistema marinho. Então, toda vez que eles tentavam reproduzir no ambiente aquático, eles perdiam as larvas. E essa pesquisa estava um pouco parada, temporariamente, até que eles conseguissem recursos para seguir adiante. Então, a Aliança Bora, através dos recursos da Enolci, e eles conhecem muito sobre a questão de ter muitas tecnologias de modelagem para conhecer o habitat de espécies e dividir esses dados, a gente criou uma parceria entre a Bora e o IFES para que a gente estudasse um pouco mais esse ecossistema e disponibilizasse esses dados para o IFES para eles entenderem qual é o desafio e corrigir a curva da pesquisa e conseguir avançar com a reprodução da espécie no ecossistema marinho. Esse projeto está agora iniciando. Essa primeira fase de aquisição de dados e disponibilidade desses dados para o IFES vai acontecer ao longo desse ano. Próximas etapas surgirão, a gente tem certeza que vai ser um sucesso. E, daí em diante, a gente vai começar a chamar parceiros para a mesa para nos apoiarem também nessa iniciativa. Bom, então, a Aliança Bora no Brasil, a gente convida hoje clientes para nos apoiarem, para que a gente possa avançar com mais Bora Boxing e mais embarcações. Hoje já temos sete aqui operando, próprias, quatro, seis, seis próprias. E a gente tem a oportunidade de embarcar Bora Boxing em todas elas. Então, os clientes envolvidos nesses projetos estão sendo abordados e muito interessados. A gente entende que a gente consegue avançar com isso bastante no Brasil. E, assim como tenho eu, Bora Champion, aqui no Brasil, desenvolvendo esses projetos para a Aliança Bora Global, o corporativo estabeleceu um Bora Champion em cada região do mundo, para que a gente possa desenvolver em paralelo e avançar com essa frente de Bora Boxing em todas as nossas embarcações. A gente tem muito orgulho dessa iniciativa. A gente submeteu à década dos oceanos, das ciências oceânicas para o desenvolvimento sustentável. Fomos acreditados. Então, hoje, além de ter muito orgulho, a gente está formalmente acreditado pelas Nações Unidas com esse projeto. Essa década se iniciou em 2021, um dos motivos pelo qual essa aliança se formou também, com foco em apoiar a ciência na pesquisa de ecossistemas marinhos, fomentando a aquisição de dados. Bom, da minha parte, inicialmente, era essa mensagem que eu queria passar. Agradecer a atenção de todo mundo. E o meu contato está à disposição também para a gente seguir juntos com essa aliança aqui no Brasil e os projetos que estão ligados a ela. E ideias são bem-vindas. Obrigada. Obrigado, Laila. Então, se alguém não conhecia o Bora, agora já conhece, tem a oportunidade de interagir. E é muito importante que esses projetos ambientais de todas as empresas da cadeia de petróleo e gás sejam conhecidos, para que novas alianças sejam feitas, para que o objetivo maior de proteção do meio ambiente aconteça. Então, é fundamental que a gente cada vez mais dialogue dentro do próprio setor, trocando essas informações, conhecendo o que acontece entre as empresas, conhecendo toda a infraestrutura que a Vast oferece, conhecendo projetos inovadores com as melhores práticas internacionais trazidas pelo Bora. Mas, se tem um projeto, se tem uma empresa que todos nós já conhecemos e que faz um trabalho espetacular de proteção ao meio ambiente, é a essência dela fazer isso. Os profissionais dessa empresa têm isso muito forte. A gente conversa com os profissionais da Ocean Pact, a gente vê muito isso. O compromisso profissional, o compromisso pessoal dessas pessoas com o meio ambiente. E, por isso, deixo a palavra final agora para o Flávio, que todo mundo já conhece a Ocean Pact, faz um trabalho espetacular. Flávio, conte para a gente o que a Ocean Pact tem de novo para a gente. Muito obrigado. Obrigado a todos pela presença aqui. Obrigado, Vital, pelas palavras elogiosas, exageradas. E muito bacana estar aqui falando disso, porque, realmente, isso é o que a gente faz. Ajudar nosso cliente a trabalhar no mar, garantindo a proteção do ambiente, é o nosso trabalho desde que a gente começou. Então, acho tão bacana, mesmo estando perto, às vezes a gente não está acompanhando no dia a dia as iniciativas. Eu não sabia dos 30 réis lá da Vast, que é nossa cliente. Então, bacaníssimo, sabia? Outro dia eu observei que tinha um de bico vermelho no meio de outros de bico laranja. Será que eles moram juntos? Não sei. Agora eu vou me interessar mais, porque eu sou engenheiro naval, para quem não me conhece, mas interessado na oceanografia muito. E o projeto também da Sub-C7, super bacana. Saindo daqui, a gente já vai querer estar junto nesse projeto, porque acho que faz todo sentido isso. Mas, falando um pouquinho da proteção do oceano e ligando um pouquinho com a nossa história, a gente começou trabalhando para a indústria de petróleo, para os portos e terminais, pensando muito na proteção do oceano em relação ao vazamento de óleo no mar. Essa era a questão. Isso lá em 1999, quando o Brasil abriu o setor dos portos e quebrou o monopólio da Petrobras no petróleo. Então, começaram a ter outros players no Brasil que tinham chance de poluir. Então, é aí que a regulação toda avançou. As leis ambientais, a 9966, que é o reflexo da Marpol aqui dentro, o IBAMA, o INE, o INE, na época era FEEMA, mas os órgãos ambientais se especializando, entendendo e vendo que não era mais governo com governo, porque antes era o porto e o órgão ambiental, tudo era governo. Era Petrobras e o órgão ambiental era tudo governo. Começou a ter a iniciativa privada. Adentrando nisso, a regulação teve que melhorar. E, nisso, a gente viu, antes de existir até o Champact, eu já estava no setor ajudando as empresas a cumprir a lei, foi o que a gente falou no início. Então, foi muito assim que a gente começou focado em combate ao vazamento de óleo, que era aquele dano visível, direto, e que se autodenuncia, um troço preto que suja as coisas, boia. Então, é muito evidente. Todo mundo, claro, tinha que se proteger para isso. Acho que isso é claro que continua sendo uma preocupação, tem que ser sempre, será sempre, ainda mais agora, com a questão toda da descarbonização, da necessidade de mudar o uso de energia e as mudanças climáticas. Então, toda essa questão de proteção do oceano ficou muito maior, muito mais ampla e, que bom, muito mais divulgada. A década dos oceanos, a ONU fazendo conferências do oceano, fez uma em Nova Iorque em 2017, fez em Lisboa no passado, vai fazer em Marsella em 2025. Então, o mundo inteiro está prestando atenção para o oceano. Então, o que a gente faz agora? Então, se antes, lá atrás, a gente começou muito focado em combate ao derramamento de óleo no mar, desenvolveu um monte de ferramentas para isso, trouxe tecnologias do mundo inteiro, principalmente da Noruega, que é o lugar mais avançado nessa questão, eles se preocupam muito com o oceano, investem em tecnologia muito, produzem muito petróleo e dependem muito da pesca. Então, para eles, faz todo sentido não estragar o oceano. Além das questões, claro, filosóficas e tudo, eles precisam do oceano, porque a pesca e a aquacultura são tão importantes quanto o petróleo. Então, um não pode estragar o outro, os dois têm que conviver e funcionar. Então, eles tiveram muita tecnologia e avançaram muito nisso. Mas, de novo, a questão de conhecer o oceano está ainda muito atrasada no mundo inteiro, não se conhece, a gente não conhece o fundo do mar, não conhece direito às correntes, não conhece os comportamentos, tem muito pouco investimento nisso. E o aquecimento global não pode deixar o oceano, que é um absorvedor natural desse carbono, ser o único e ser descontrolado, e a gente achar que ele vai ser uma solução, porque não vai, ele vai se estragar e vai ajudar a estragar o resto. Então, aí que a gente viu que a Oxampax tem que fazer outras coisas também. Então, o que a gente começou fazendo, acho que vou tentar não falar demais, falar dois exemplos de coisas ligadas à proteção do oceano, que também têm a ver com o nosso trabalho do dia a dia para os nossos clientes de hoje. Se antes a preocupação principal deles era cumprir a lei e não derramar óleo e se derramar limpar rápido, hoje eles têm um monte de outras preocupações, porque eles se comprometeram em reduzir suas emissões em CNET Zero, em alguma data, e CNET Zero mesmo incluindo o Scopo 3 em 2050. E como vai chegar lá? A gente ficou pensando o que, dentro das nossas competências, o que a gente podia ir fazendo. Então, um projeto nosso, que está funcionando, interessante, é o monitoramento da corrente superficial. A gente já está fazendo isso aqui nas bacias de Santos e Campos. A gente, com três antenas, em parceria com a Marinha do Brasil, que cedeu as áreas para a gente instalar essas antenas de radar de alta frequência, que tem que estar bem na beira do mar, a gente consegue medir a corrente superficial em uma área muito grande, atingindo até 300 quilômetros da costa, e isso em tempo real, ou seja, a defasagem de cinco minutos, que é o processamento, cruzamento dessas informações das três antenas. Então, isso é uma ferramenta que, juntando com os dados que a gente já tem de satélite, das temperaturas, com os dados pontuais que a gente tem dos nossos ADCPs, das nossas boias de fundeio, que medem o perfil das correntes, essas antenas de radar só medem a corrente superficial. A gente, juntando com o perfil medido, a gente tem um modelo muito preciso e com medição em tempo real para dizer a qualquer momento onde está indo uma mancha de óleo ou um náufrago, um homem ao mar, uma embarcação à deriva. Então, é uma ferramenta muitíssimo importante. A gente, lembrando do que aconteceu aqui em 2019, que veio a pandemia, depois meio que varreu da cabeça da gente esse assunto. Mas se lembra que bateu um óleo de origem desconhecida que atingiu as costas do Nordeste e chegou até aqui o norte do Rio. Então, se a gente tivesse um monitoramento de corrente superficial ativo no país todo, com esses dados registrados, disponibilizados para a marinha, para as universidades, para quem quiser estudar, a gente ia conseguir fazer a modelagem reversa e descobrir com mais facilidade a origem desse óleo, por exemplo. Então, agora mesmo, nessa questão, não quero entrar nesse debate aqui, não tem tempo para perguntar hoje, nossa programação, como é que é? Mas nessa questão toda, que é seríssima, tem que ser bem discutidíssima, da margem equatorial, você conhecer as correntes, medir as correntes de verdade, é claro que faz você ter um modelo muito mais confiável, e que a sociedade entenda o que aconteceria se houvesse um derramamento, ainda que pequeno, ou para onde esse óleo vai. Então, eu acho que esse projeto nosso é muito bacana, a gente está, com o apoio da FINEP, querendo amplificar esse projeto. Um outro exemplo agora, então, pausa para esse assunto lá do offshore, lá no Mar Longe, um projeto outro bacana que a gente fez, também por iniciativa própria, a gente achou que os manguezais podiam ser uma boa solução, baseada na natureza, para a captura de carbono. A gente começou a pensar nisso, sei lá, uns quatro anos atrás, uns três anos atrás, começamos a tangibilizar e fizemos mesmo o projeto. Aqui no fundo da Baía de Guanabara, com uma ONG, a Guardiões do Mar, e o Instituto Mar Urbano, apoiando nas filmagens, nas divulgações, e a gente reflorestou 13 hectares, mais ou menos, de área que tinha sido manguezal, que tinha sido devastada para o uso de lenha, sei lá, na década de 70, 80, coisa assim. A gente foi lá, reflorestou isso, usando a comunidade local, usando essa ONG, entendendo os processos, com o apoio do ICMBio, para ajudar na proporção de mangue preto, vermelho, branco, e onde as alturas, onde plantar, onde não plantar. Esse projeto já está com árvores quase com três metros de altura. Um troço que começou dois anos atrás, o plantio mesmo começou dois anos atrás. E agora a gente está começando um projeto de criar uma metodologia e ferramentas para aferir o carbono capturado em um projeto desse tipo, para a gente ter um modelo para que a gente possa replicar e escalar projetos desse tipo. Então, em breve, a gente vai poder anunciar como é que isso está funcionando. Eu acho que é uma iniciativa que, com o apoio da indústria de petróleo, tem chance de ser... A gente sabe que não vai ter uma bala de prata. Tomara que apareça uma. É uma captura direta. O cara diz que aperta um botão, recolhe o carbono do ar e vira óleo diesel do outro lado. Possível é, mas não conseguimos fazer isso ainda. Então, enquanto a gente não consegue fazer isso, eu acho que a gente vai ter que fazer um pouquinho de cada coisa. Reduzir a emissão ali, eletrificar o cais, como vocês estavam conversando ali antes, com a Wilson Sons. Então, tem tanta coisa que dá para ir fazendo um pouquinho que temos que fazer todas, até que se descubra uma que vai conseguir ajudar mesmo a gente a não chegar naquele cenário terrível de aquecimento de 3 graus ou qualquer coisa assim que a gente sabe que vai ser ruim para todo mundo. Mas, então, para deixar espaço para a gente debater, era o que eu tinha para falar por hoje. Obrigado a todo mundo. Obrigado a vocês. Obrigado, Flávio. Você, como havia dito, demonstrou claramente a jornada da Ocean Pact, que cada vez mais vai empreendendo, trazendo novas iniciativas, muito mais amplas do que a origem da empresa, hoje, diversificando outras ações ambientais, sociais de apoio ao setor, que estão disponíveis para o setor para dialogar com a Ocean Pact, assim também como a Sub-C7 e a Vast, e outras empresas também do setor, que têm bons projetos ambientais, sociais, que podem agregar valor à atividade de petróleo e gás e dar maior segurança. E, por falar em segurança, eu queria que cada um de vocês comentasse que tem um aspecto que é fundamental nessas atividades de vocês, que é a questão da análise de risco de segurança. Então, como é que vocês fazem esse gerenciamento dessa análise de risco de segurança nesses projetos e nas atividades de vocês? Pode começar, Adriano. Maravilha. Eu acho que, acima de tudo, se nós queremos preservar os oceanos, nós não devemos poluir os oceanos. Então, acima de tudo, essa interação que nós temos utilizando esse ecossistema tão importante para a extração de energia, atividades, pesca, como se está e tantas outras, nós não devemos poluir. e, acima de tudo, tudo isso que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de vidas. Então, todas as atividades aqui, nós estamos falando de pessoas que estão lá trabalhando, seja em barco, seja em plataforma, seja nos terminais, realizando dragagem ou até mesmo a própria conservação, os projetos de conservação. Então, assim como a Laila mencionou, dessa análise de materialidade, do que é importante para a Vax, sem sombra de dúvidas, segurança, saúde, segurança está lá, em top na prateleira e jamais sairá de lá. Nós podemos fazer diversos projetos ligados à conservação e tudo mais, mas, sem sombra de dúvida, esse é um inegociável e sempre será prioritário. No caso da Vax, bom, primeiro, eu acho que todas as nossas atividades são realizadas com maior zelo e avaliação dos riscos envolvidos. É uma indústria muito dinâmica, não só pelo que nós realizamos, mas as tecnologias envolvidas. Nós estamos recebendo, por exemplo, dos nossos clientes, navios do Ofeu que eles vêm com já estruturas de LNG, os VLCCs, principalmente. Então, isso traz mais risco ou não traz mais risco à operação? Nós estamos no mar, um ambiente extremamente dinâmico e que você está suscetível a uma série de fatores. Então, não só análise de risco, mas investir em estudos. Eu acho que investir muito em estudos, posso dizer, da parte metasonográfica, por exemplo, no Porto, nós temos um monitoramento de just-in-time há mais de 10 anos, que não só permite o acompanhamento e a previsibilidade das janelas operacionais, mas também os bancos de dados para que a gente possa modelar, nós possamos modelar, no caso, como o Flávio mencionou, um vazamento, como que são as melhores táticas para poder ter um atendimento. Então, nessa temática, eu vejo que esse é um tema muito caro para a VAST, no sentido de empreender esforços para garantir a prevenção. Mas nós sabemos que o risco, ele tem sempre a porcentagem dele da manifestação desse risco, o que a gente luta por não ocorrer, mas, em caso de situações emergenciais, especialmente com vazamento de óleo no mar, eu posso dizer que, no caso da VAST, nós temos uma situação muito privilegiada. Primeiro, nós realizamos essa atividade em uma estrutura 100% abrigada. Nós temos um terminal, é que nós não temos imagens aqui para a gente poder falar em escalas, mas nós estamos falando de um terminal que tem uma ponte de acesso para chegar nesse terminal de mais de 3 quilômetros de distância da costa. Cada berço desse que eu menciono são três berços desses, são mais de 350 metros cada um desses. então nós estamos falando de uma estrutura muito grande construída com uma tecnologia que permite, de fato, quase você criar um abrigo artificial. São grandes muros de concreto que permitem que você realize essa atividade em um ambiente muito seguro e estável. O outro fator é a preparação. Você tem que estar muito bem preparado e isso é uma busca contínua. então não só temos equipamentos, temos muitos procedimentos para poder atender de forma rápida e a mais eficiente possível, mas você está incansavelmente exercitando e buscando maneiras. Então, aí nós destacando os simulados, os grandes simulados envolvendo grandes estruturas para poder mobilizar todo esse equipamento. nós estamos localizados lá no Porto do Açú, então nós temos uma base específica, um verdadeiro arsenal de equipamentos, mas também integrado no Terminal 2, no Porto, nós temos um vínculo com essa estrutura. A OceanPact tem uma estrutura no próprio Porto do Açú, ali eu acho que posso dizer que o Porto deve ter um dos maiores arsenais do Brasil em termos de equipamentos para atendimento a situações com óleo no mar. todas as, não só a VAST, mas todas as empresas do complexo, nós temos ali e trabalhamos em cima do ICS, do Incident Command System, que é uma metodologia para justamente permitir uma melhor organização, governança em uma resposta à emergência. Temos planos de auxílio mútuo, o plano de área que especificamente para vazamento de óleo está em fase de aprovação com o INEA agora. Na semana passada, nós realizamos um projeto em parceria com a Equinor e com a Shell, mais um motivo de orgulho, podemos estar com nossos clientes para desenvolver essa iniciativa, que é o projeto Maratento, que é de capacitação de pescadores e comunidade litorânea para atendimento a vazamentos de grande escala. Então, tudo isso é a busca incansável do dia a dia para primeiro prevenir e depois garantir que nós tenhamos uma boa resposta. Eu acho que vale só um destaque que os órgãos também estão muito atentos. Nós tivemos a legislação lá no início toda da discussão, mas parabenizar. Hoje, pena que o Itajiba não pôde participar conosco no Ibama, mas o Ibama também não deixa esse assunto parado, digamos assim, e está atualmente prevista uma audiência pública para a revisão da Instrução Normativa 16, que é a instrução que regula a realização de atividade de transbordo de petróleo em alto mar. Então, você realizar toda essa atividade em um ambiente aberto, você tem outras características, outras particularidades. O Brasil precisou e vai precisar desse tipo de atividade ocorrendo, talvez por bastante tempo, mas ela surgiu num período em que nós não tínhamos terminais. Portanto, eu precisava realizar de alguma maneira. Isso foi em 2013, quando o Brasil começou a exportar óleo. Hoje, com as instalações, com as infraestruturas, será que a gente precisa revisar, olhar para isso de uma maneira diferente e no minimamente atualizar os protocolos? Então, é mais uma parabenização às iniciativas do IBAMA, a ANP, a Marinha, todos estão regulando e atualizando sempre os seus protocolos para isso. Obrigado, Adriano. A gente vê que, à medida que a legislação avança, novas tecnologias surgem, a indústria como um todo, toda a cadeia de óleo e gás está preparada para responder a essas inovações, a essas novas exigências. É capaz de também mudar seus processos, mudar suas infraestruturas para atender essa melhoria cada vez maior de busca de melhoria do meio ambiente. E, Laila, a Subsea 7 tem um apoio muito forte, um papel muito importante na indústria de petróleo e gás offshore. Então, como é que... E você citou que a segurança é um valor muito forte para vocês. Como é que vocês estão olhando essa parte de segurança na Subsea? Bom, a segurança na Subsea 7 é formalmente um valor, assim como a sustentabilidade e colaboração, inovação. Então, quando a gente traduz esses valores no negócio, com a experiência toda que a gente tem em construção submarina, engenharia submarina, somos líderes globais, naturalmente, a análise de risco está inserida em cada atividade nossa, ela é revisada também com a nossa curva de aprendizado dos eventos indesejáveis que, infelizmente, acontecem, esse residual e que mesmo a gente tratando do risco, existe um risco residual e a gente trabalha na prevenção, mas, caso aconteça, a gente atua e imediatamente aprende e retroalimenta nossos processos para a melhoria contínua deles. Então, hoje eu vejo que a Subsea 7 é extremamente comprometida dentro da estratégia de sustentabilidade, a prioridade que a gente tem ligada à saúde, segurança e bem-estar. Ela realça alguns aspectos que, naquele ano, são importantes para a estratégia da Subsea 7, mas tem por trás, embasando, um programa muito consistente que é o WorkSafe, HomeSafe, criado pela Subsea 7 para ganhar maturidade nesse quesito que é segurança, porque a gente entende que o trabalhador, os nossos ativos e a sociedade e o ambiente como um todo são prioridade e a sustentabilidade deles para um futuro melhor é fundamental para a Subsea 7. Nós não operamos sem esse conceito bem estabelecido no nosso negócio. Obrigado, Laila. Flávio, você citou o caso daquele óleo que aconteceu antes da pandemia, aquele vazamento, e a gente viu a atuação da OceanPact lá indo oferecer apoio. A gente viu a OceanPact também atuando naqueles desastres das barragens de mineração. eu acredito que seja um desafio muito grande para vocês fazer o gerenciamento de risco de pessoas que muitas vezes não têm conhecimento e estão ali também ajudando. Então, conta para a gente como é que vocês trabalham esse gerenciamento de risco dessas pessoas, dos próprios funcionários de vocês nessa atuação ali no campo, diretamente com o acontecimento. Obrigado pela pergunta. De fato, as grandes emergências, uma coisa é a gente estar preparado para as emergências, mas é impossível você estar preparado para uma grande emergência. Não faz sentido. A mesma coisa se você ter um corpo de bombeiro a cada esquina. Não é assim que funciona. Então, nessa questão, vou separar o problema. vamos falar em relação ao vazamento de óleo. Em relação ao vazamento de óleo, as regras, as leis, a resolução CONAMA determina qual é a estrutura mínima que cada empreendimento precisa ter colocado para ganhar essa licença e poder operar. Aí, essa estrutura mínima tem lá. São três barcos com barreira, com a capacidade tal de recolhimento e de armazenamento. Mas, se der um acidente gigante, essa estrutura, é claro, que não dá conta. Precisam somar muitas outras, muitíssimas outras. Um exemplo extremo seria o caso da Deepwater Horizon, lá em Maconda. Eu trabalhei lá em 2010. Então, na época, se comentou lá, tinham 3 mil embarcações trabalhando ao mesmo tempo. Era a maior mobilização marítima desde o desembarque na Normandia do dia D. Então, realmente era impressionante a quantidade de embarcações desde barco de pesca, todos os suplais da região, é claro, mantendo as operações funcionando, vindo embarcação de todos os lados dos Estados Unidos, muito bem preparado, com muita estrutura costeira para proteger as costas sensíveis daquela região, cheio de marismas e mangues e não sei mais. Então, foi um deployment gigante. Aqui, o IBAMA também se preocupa com isso. Então, ele pede que a empresa diga como ela vai responder com aquele recurso mínimo, mas como ela continua respondendo se passar de 30 dias aquela emergência e as empresas têm que ter uma resposta para isso. Por isso que a gente investiu em tanto inventário. Lá no Porto do Açú, nossa base principal, sem dúvida nenhuma, é a maior concentração de equipamento de combate a derramamento de óleo da América Latina. A gente tem lá grande parte dos equipamentos da BP lá de Macondo, a gente comprou e depositou lá. Então, a gente tem 40 quilômetros de barreira de contenção offshore, 90 esquemas de alta capacidade. É um inventário realmente muito grande, mas que precisa existir, porque ninguém quer que tenha, não tem madeira aqui, mas ninguém quer que tenha um acidente grande, mas a gente tem que estar minimamente preparado. Só que essa preparação você consegue ter em termos de equipamento, que é só dinheiro. Beleza, com o dinheiro das empresas, nós comprar equipamento é moleza, compra equipamento, dá manutenção, mas e para botar isso tudo para funcionar? Aí que entram. O Mar Atento é um projeto super bacana, a gente se orgulha de estar nele desde o início. Lá começou com o Equinó, juntou Shell, agora você estando junto acha uma maravilha, porque os pescadores são os que conhecem a região costeira. Você vai botar uma outra embarcação atuando lá, você vai estar expondo um risco maior do que o do pescador. O pescador já está acostumado a navegar por ali. Você tem que treiná-lo no manuseio dos equipamentos diferentes. Então, em vez de estar manuseando uma rede ou um sistema dele de armadilhas ou seja lá o que for o apetrejo de pesca que ele usa, ele vai estar usando uma barreira de contenção que ele tem que rebocar, uma motobomba, um skimmer, um equipamento diferente que é muito bom que ele esteja familiarizado. A mesma coisa, a nossa atuação lá no óleo de origem desconhecida foi essa mesmo, ajudar a comunidade local que estava se organizando sozinha, porque estava vendo o óleo bater naquela praia dela, no coral dela, no sul da Bahia, e estava indo fazer alguma coisa de qualquer jeito, como a gente tinha presença lá das experiências, lá dos trabalhos que a gente fez para El Passo, para Estatóio, para BP, para Queiroz Galvão, agora é Equinor, é Nauta, a história é tão velha que os nomes eram outros. A gente conhece, todo mundo conhece a gente, eles ligaram, pô, o pessoal está limpando aqui com um balde, com a mão, está recolhendo de qualquer maneira, vocês não podem dar uma ajuda, a gente foi lá, as petroleiras doaram equipamentos, a gente também, a gente organizou, treinou as pessoas, não é um treino, não precisa fazer uma faculdade disso, você vai lá, vai dar um curso, de uma hora, explica as proteções, o que ele pode, o que não pode, como também não atrapalhar mais ainda aquele ambiente, e como se proteger e não se machucar. Então, acho que tudo isso é muito bacana a gente conseguir fazer para a costa inteira. Agora que o petróleo pode se expandir para outras regiões, é importante que esse conhecimento também a gente replique isso, porque, se tiver um acidente, todas as embarcações vão ter que atuar nesse combate, porque não existe infraestrutura sem ser usando os barcos disponíveis dos pescadores. Então, acho fundamental projetos desse tipo e metodologia, e o IBAMA cobra isso. Ele não dá uma licença numa área nova sem olhar o simulado acontecendo, sem ver se teve mesmo aquele treinamento, se o lançamento de equipamentos funciona, se o deslocamento desses equipamentos atende os tempos necessários, se é viável a operação ou não. Então, claro que tem que fazer a avaliação ambiental estratégica, tudo isso, acho certíssimo, mas também temos que fazer um bom plano de emergência que, de fato, funcione na prática. Mas é isso aí. Obrigado. Perfeito, Flávio. Nós recebemos aqui três perguntas. Eu vou tentar sintetizar as três perguntas para vocês, cada um respondendo nas suas áreas específicas. mas vocês, ao longo da fala de vocês, citaram muito a questão da licença social para operar. A licença social para operar requer muito, fundamentalmente, transparência, conhecimento, porque você está lidando com o público que precisa ser convencido de que ali tem segurança, de que ali terá proteção ambiental, porque é aquela sociedade ali que vai te dar essa licença. Vai dar a licença para as empresas de petróleo e conta com o apoio de vocês para que essa licença seja cada vez mais forte. Mas somente a licença social não basta para essa iniciativa. é fundamental que essas iniciativas de vocês tenham um pilar econômico. Então, eu queria que vocês explorassem dois aspectos. O primeiro é a economicidade, como é que o pilar econômico agrega valor aos negócios de vocês com essas iniciativas. E a segunda parte é como que essa transparência, esse conhecimento que vocês relataram aqui, contribui para que o setor de óleo e gás, principalmente no Brasil, possa atuar em novas fronteiras exploratórias, fronteiras desconhecidas e que aquela sociedade precisa ainda de mais conhecimento para poder dar essa licença social. Então, deixo aqui o pilar econômico e a questão da licença social para operar. Obrigado. Bom, a licença social para operar é fundamental, sem sombra de dúvida. Eu acho que não só no sentido de... No caso específico da VAST, nós temos também projetos em desenvolvimento. Nós temos projetos ligados a dutos, conexão com malha viária do Brasil, tancagens e também a expansão para outros terminais, para outros líquidos. Como eu comentei num primeiro momento, a VAST tem, no seu foco, a oferta de infraestrutura e serviço logístico para a movimentação de líquidos para o mercado de energia. Então, primeiro, a nossa atividade atual nós já não conseguiríamos realizar se nós não tivéssemos essa licença social, digamos assim, e, quiçá, os projetos futuros. Então, para nós, isso é fundamental. E como que a gente busca isso? Eu acho que a transparência, ela precisa ser... Primeiro, você conquistar a confiança é fácil, manter a confiança, que é o grande desafio. e, depois, como internalizar isso e gerar valor. Então, primeiro, do ponto de vista de transparência, o que a gente vem buscando, e isso é uma missão difícil, por meio dos nossos relatórios de sustentabilidade. A VAST já... Esse ano, nós publicamos o nosso segundo relatório de sustentabilidade, baseado no GRI, SASB, as Boas Práticas Internacionais. buscamos também nos nossos meios de comunicação, sites, redes sociais, deixar isso sempre muito transparente e ativo. Os canais de comunicação com a sociedade, para que ela possa questionar, perguntar dúvidas, opinar, e assim por diante. Nós buscamos também... Nós temos um fórum que nós chamamos ali de conversações, que é um fórum de gestão de stakeholders locais, onde nós nos reunimos mais ou menos três vezes por ano com esses stakeholders que, de certa forma, são impactados, positivamente e negativamente, pelas nossas atividades, mas realizamos esse contato próximo com eles. E, além disso, se tem algo que é fundamental, é a questão da empregabilidade, desenvolvimento econômico local. E, novamente, nós temos aí esse foco e nós atuamos em conjunto, no caso, com a Porto do Açú e outras empresas do grupo, para que a gente busque a maximização de contratação de mão de obra local. E, para isso, você precisa não só abrir os canais para a contratação, mas também buscar capacitar a comunidade local para poder vir a desempenhar as atividades. E não só isso, também como capacitar os fornecedores locais, porque eles também contratam uma série de outras pessoas e essa cadeia se multiplica a partir daí. Então, o nosso foco principal está muito voltado a garantir que, nas nossas operações, nós tenhamos a maior participação possível da comunidade local, assim como os projetos de infraestruturação futuros. e vêm sendo realizadas uma série de ações, como eu mencionei, tanto para a abertura, para a contratação, mas também para a capacitação da comunidade. E cada um desses projetos ambientais, socioambientais, eles também vão gerando ali oportunidades ligadas a, por exemplo, o Aves do Açú tem uma vertente de capacitação para monitores ambientais. Birdwatch é uma atividade que, na Caruara, por exemplo, vem aumentando cada ano mais. você precisa de guias, precisa de pessoas da comunidade e assim por diante para poder estar ali. Isso é uma fonte de renda? Sim, pode vir a ser. Eu vou conseguir contratar milhares de pessoas com isso? Acreditamos que não. Mas são iniciativas que, somadas, fazem uma grande diferença e trazem valor para isso. Você acredita que esse conhecimento que vocês têm hoje pode ser levado para outras áreas do Brasil e ajudar a desenvolver essas outras áreas no Brasil? Sem sombra de dúvidas. Não temos dúvida disso. E eu acho que a troca... Todas as palavras aqui, eu acho que o que a gente mais falou foi parceria. Em todo momento, parceria, parceria com órgãos reguladores, com institutos de pesquisa e assim por diante. E eu posso dizer que nós estamos plenamente integrados com a rede de portos, junto com a Antac, por exemplo, sempre buscando para o setor portuário, por exemplo, para fazer com que essas boas práticas que nós estamos identificando possam ser replicadas ao longo de todos os portos brasileiros. Perfeito. Laila, a Subsia Ceva, você é uma empresa de supply chain do setor. E aí, por que vocês estão investindo em um projeto ambiental? Isso vai agregar valor econômico para vocês? Sem dúvida. Eu acho que, antes de agregar um valor econômico, tem esse princípio nosso. A sustentabilidade é um valor e, onde a gente opera, a gente quer traduzir essa operação em valor para a sociedade, para o nosso entorno. Voltando um pouquinho atrás na transparência, o relatório de sustentabilidade da Subsia 7, também produzido em nível global, ele procura dar visibilidade e também demonstrar essa importância que a gente dá aqui, no caso do social, para a sociedade e o desenvolvimento econômico das regiões onde a gente opera. Então, a gente procura ter essa transparência. Aqui no Brasil, a gente montou essa estrutura, essa governança de sustentabilidade tendo um comitê com um representante de cada área. Então, as três áreas ligadas ao EEC, eu comentei, ao Environmental, o Social, que a gente tem o time de RH conosco e a governança com o time legal. Dentro desse comitê, a gente também tem a comunicação, um representante de comunicação interna e externa, não é, Elisa? E também inovação e supply chain. Temos representantes de todas essas áreas. O objetivo é trabalhar integrado, dando visibilidade e transparência para as nossas iniciativas. Então, o Stakeholder Engagement é um trabalho que a gente faz engajamento com as partes interessadas muito forte, com o apoio da comunicação externa da companhia e sales e marketing. e eles levam as áreas técnicas para esses diálogos transparentes em cada momento oportuno, tanto para o Stakeholder quanto para a gente. A gente tem as nossas iniciativas sociais, como é o caso dessa de Ubu, em que o nosso foco principal nem é o pilar econômico, é gerar valor para a sociedade. É claro que isso se reverte para a gente em algum momento. E é isso, tendo sustentabilidade, segurança, colaboração como valor, parceria, acho que é a palavra-chave do momento, vou reforçar aqui a palavra do Adriano. A gente tem parcerias na indústria, a gente enxerga a sociedade como um parceiro e todos os stakeholders como um potencial parceiro. Isso liga um pouco tudo o que você falou, o aspecto econômico, transparência e esse caminho para o futuro melhor que a gente trabalha juntos. Flávio, um dos projetos que eu mais me orgulho de ter acompanhado no IBP é o Marém e o Mapém, conduzido pela Ocean Pact. E a pergunta para você é, independente de estarmos preparados, a nossa indústria, a parcerias que existem na nossa indústria, nos permite sonhar com novas fronteiras exploratórias? Obrigado, obrigado. Realmente, o projeto Marém, para quem por acaso não conhece, foi um mapeamento da costa do Brasil inteira que a gente fez em três rodadas. Fizemos a costa inteira, depois as ilhas todas, depois os aspectos de fauna. E foi um projeto com 18 ou 19 empresas de petróleo contratando a gente para fazer isso, com o IBP organizando. Imagina a mão de obra para ter um contrato assinado por 19 empresas de petróleo. Mas foi um projeto muito bacana que a gente, de vez em quando, faz algumas atualizações, outras camadas. Acho que isso tem tudo a ver com a pergunta inicial da licença social para operar. Acho, tentando fugir das cascas de banana, fazendo um paralelo, que acho que está muito colocado no mundo e na questão de proteção do oceano, vamos pensar na exploração de minério no fundo do mar. Um monte de gente está descobrindo que tem minérios valiosíssimos e raros no fundo do mar, muitas vezes em águas ultra profundas, nas fumarolas lá, que tem aqueles... Eu sou engenheiro naval, se eu falar besteira aqui, porque tenho essa licença poética aqui. Então, tem minério raro, tem minério e tem um monte de gente querendo explorar no fundo do mar. eu sou contra ou sou a favor? Eu não sou nem contra nem a favor, eu só acho que a gente tem que conhecer antes o fundo do mar direito. Então, a gente não conhece ainda. Então, conhecendo bem o ambiente onde você quer trabalhar, aí sim você vai poder desenhar o jeito certo de fazer aquilo, porque o mundo precisa, todo mundo quer melhorar as condições de vida para as populações todas. Tem muitas que já estão com a condição de vida excelente, tem muitíssimas que estão com a condição de vida péssima e a gente tem que estar pensando nisso, porque o mundo só vai funcionar se ele funcionar inteiro direito. E não adianta destruir um troço agora que você não sabe a consequência. Então, eu não sou o grande fã do princípio da precaução, o exagerado, não faz nada, mas explorar minério no fundo do mar eu acho que é mais ou menos fácil de ver que tem que antes ter mais estudo, porque a gente não sabe o que tem lá, não sabe qual vai ser o resíduo e se vai afetar que população de que recurso que a gente precisa também. Então, fazendo o paralelo, porque eu acho que eu escapei um pouquinho da casca de banana, eu acho que a gente tem que conhecer bem os ambientes para poder explorar bem, mas eu acho que a gente deve explorar, porque vai melhorar a vida das pessoas. Também no desenvolvimento também tem que ser pensado bem direitinho, a gente vai interferir na vida de uma comunidade que vive de uma maneira tal ou vamos botar uma base em outro lugar que já tenha, já seja uma cidade urbanizada que suporta melhor aquele volume de gente adicional que precisa para apoiar uma atividade, tudo isso tem que ser pensado direito, com calma, bem organizado, mas eu acho que tem que ter solução e aí, sim, o país tem que dar essa licença. A sociedade acho que deve querer melhorar, precisa das riquezas, precisa da energia, mas precisa fazer bem feito, mas é isso. Obrigado. Obrigado, Flávio. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso painel, temos mais uns três minutos. Eu queria pedir para que cada um de vocês dê as suas considerações finais agradecendo antecipadamente a contribuição de todos vocês. Maravilha. Bom, mais uma vez, obrigado. Obrigado aos colegas que compartilharam aqui. Eu acho que só fica uma ambição que nós temos, entendendo o papel da Vast, nesse contexto de exportação de petróleo, entendendo que isso vai crescer muito mais, isso é importante, é essencial para o país. a nossa ambição está em que, cada vez que nós consigamos concentrar mais operações, obviamente, é o nosso foco de mercado, em nosso terminal, hoje, já falei, 30% crescendo, nós vamos contribuir por meio das nossas iniciativas para que nós tenhamos a menor intensidade possível de impactos ambientais e emissões de gases de efeito estufa associadas às exportações de petróleo. Então, está no nosso foco. Se o Brasil já é hoje, é reconhecido por conseguir uma exploração de petróleo com a menor intensidade possível, na cadeia, no ciclo de vida da exportação, está na nossa ambição, junto com os nossos parceiros e clientes, permitir que a gente consiga fazer isso da maneira mais sustentável e menos intensiva em termos de carbono. Obrigada. Também queria agradecer a audiência, agradecer ao IBP, aos colegas aqui também, pelo painel juntos. A Subcisset tem como objetivo principal do negócio apoiar a indústria de óleo e gás, o nosso cliente, tanto na operação convencional quanto na sua transição energética. Esse negócio deve acontecer de forma sustentável. Então, eu deixo aqui a mensagem de que a Aliança Bora é só uma das iniciativas que a gente tem. quem quiser conhecer mais detalhes, por favor, acessem o nosso relatório de sustentabilidade. Eu sigo também a disposição para que vocês possam conhecer um pouco mais de perto o que a gente faz. E deixo aqui o convite para que vocês me procurem para a gente falar um pouquinho mais sobre a Aliança Bora, quem tiver interesse em parceria com a gente. Obrigada. Obrigado. Queria só agradecer para todo mundo. e vamos proteger o mar e plantar mais manguezal por aí. Obrigado.